A luz de Nosso Senhor nunca irá asfaltar para todos os irmãos que encontram-se em aflitos, tristes, perdidos nas sombras das desilusões. A luz de Nosso Senhor estará sempre a guiá-los para o desprendimento, para a vossa evolução, atenuando o sofrimento que cada um traz hoje. A luz de Nosso Senhor estará sempre a impulsionar o novo dia para que os lenitivos espirituais sejam trazidos para todos aqueles que realmente querem libertar os vossos corações. Na data de hoje, o sábado de Nosso Senhor, queremos convidar a todos vós para que limpe os vossos corações, para que possam receber toda a ajuda necessária que vem do alto, que vem trazido junto com esses irmãos espirituais, o aconselhamento para que possam superar todas e quaisquer adversidades. Muitos trabalhos de magia serão feitos, trabalhos estes de desmanche, enraizados e trazidos pelos maus pensamentos, por algumas condutas errôneas dos vossos irmãos, para que possam se limpar. Apenas, lembre-se sempre, Nosso Senhor é o vosso guia, É a agulha da vossa bússola que precisa ser guiada, que precisa ser seguida com fé e segurança. Mas muitos filhos ainda estão preocupados com as ordens materiais, preocupado apenas consigo, Não enxergando na periferia a necessidade de mudança, De recomposição, De acertos. Organize o vosso lar, Organize o vosso trabalho, Organize, Filhos, O vosso coração, Para que o mal não se atreva a adentrar, Trazendo perturbações, Medos, Solidão, Limpando os vossos males, Varrendo este Sentimento triste, Que ainda impede muitos filhos De sorrir, Impede os filhos De encontrar a liberdade espiritual, Para que possam ser felizes. Nunca é tarde para se despertar, Nunca é tarde para compreender, Que a vossa chance É o agora, É nesse momento. Por que não dê essa chance De se melhorar, De abrir novos caminhos e novos horizontes De libertação e fé? Lembra, Sempre haverá um de nós, Preto velho, Índio, Caboclo, Xamã, Ou até mesmo um cingano amigo, Um médico, Um senhor, Guardião, Para que possa lhe ajudar. Basta apenas Que tu tire o preconceito da alma, Se revista da luz de Nossa Senhora, Para que cada um de vós Possa realmente Se libertar de qualquer mal, Ou de qualquer Sentimento que lhe impeça, Até mesmo de sorrir. Sintam cada um, Recepcionados pelos guias espirituais, No silêncio da vossa alma, Se exteriorize a Nossa Senhora, Para que todos, Nesse momento, Possam ser cirurgiados, Guardados, Que as suas águas sejam ungidas, Com os lenitivos necessários, Para a recuperação de todos vós. Só assim, O mundo espiritual atua positivamente, Para que cada um se liberte. Isso é fé, Isso é acreditar na força que cada um move, Dentro de ti. Se tu não se gostares, Se tu realmente, Não fazeres a mudança para ti, Quem é que irás de fazer? Mesmo para nós, Espíritos que cada um tem a nomenclatura de um guia, Não podemos, em hipótese alguma, Interferir no vosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é soberano, É único, Vós sois deuses, Cada um de vós é feito a imagem e semelhança, De Deus Pai, o Todo-Poderoso. Por que nós iríamos infligir? Por que nós iríamos infligir? Precisamos recepcionar, Com amor e fé, Para que possamos atuar juntos, Para que se liberte, De qualquer mal. Acreditem, Ajuda chegou, O mal vai ficar aqui, Para que possa ser convertido, Em amor. Faça vós o mesmo, Para que essas, Dificuldades que estás a enfrentar, Termine-se hoje. Que a paz de Deus, Do Cristo, E Nossa Senhora da Conceição, Sempre a proteja, A todos vós. Agradecido. Aplausos.